Quer saber um fornecedor de calçados de franca que revende calçados a partir, a partir de 25 reais? Não, eu só posso estar brincando, não tem base. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês aqui neste vídeo uns modelos de calçados a partir de 25 reais. Só para vocês verem a quantidade de mercadoria que sai para o Brasil inteiro todos os dias, tá legal? Então vou mostrar, sem enrolar mais, vou mostrar para vocês os tênis a partir de 25 reais. Confere comigo. Pessoal, eu não acreditei quando eu fiquei sabendo, eu tive que parar para gravar porque se eu não gravasse eu não ia acreditar. Veja bem, olha a qualidade desses calçados aqui que você vai estar comprando no atacado por 25 reais. Olha só, isso aqui é franca pessoal, selo franca de qualidade. Olha só para você ver, a sola é macia, é um tipo de calçado pessoal que é para povão, um tipo de calçado que você vai comprar para giro rápido. Você que vende de porta em porta, tem uma lojinha de calçado aí, olha só para você ver que coisa mais linda. Vale a pena você comprar porque você pode estar vendendo esses calçados a 49,90. Olha só, vai ter várias cores, tá? E detalhe, você que vai estar assistindo esse vídeo em qualquer época aí que eu não sei, saiba que sempre os modelos estão trocando, tá certo? Então você pode estar vendo esse modelo agora, mas no futuro já vai ter outros aí que vai estar fazendo a cabeça do pessoal. Olha aqui pessoal, 25 reais. A sola é macia, tá? Confortável. Os cadastros, ó, muito bom. Tá certo? Então não é qualquer coisa não, isso aqui é franca, tá vendo? Só para você ver, esse tipo de sapato aqui, ó, você pode pensar que não, mas tem muito público aí para esse tipo de sapato, tá vendo? Isso aqui é couro, qualidade franca, São Paulo, tá certo? Isso aqui pessoal, eu estou na fábrica, tá? Isso aqui nós estamos na fábrica, o setor de despacho aqui é onde que é enviado, tá? Você já deve ter visto o vídeo nosso aí mostrando a fabricação do sapato social. Olha só que lindo esse aqui, tá vendo pessoal? Sapato de couro, isso aqui é coisa linda, 30 reais na vitrine de qualquer loja aí, dá um show. Então você lojista, você distribuidor, saiba que o canal Em Busca do Melhor Preço, temos aí o compromisso e o comprometimento de levar você somente fornecedor de confiança, tá? Aqui o pessoal trabalha duro, trabalha 24 horas por dia para fazer qualidade e fazer a marca rodar pelo Brasil, tá certo?